O Plus Size tem tomado conta do mercado da moda. São mulheres, são pessoas que vestem acima do tamanho 44 e que são as gordinhas e são pessoas grandes também, não necessariamente só as pessoas gordas e vai do 44 ao 60. Na contramão dos padrões tradicionais da moda, Fabiana viu no segmento um mercado promissor. Há uma carência de forma geral porque nas lojas não se encontra o Plus Size como ele é a partir do 44. O que encontra são roupas de tamanhos maiores e que eles vendem como Plus Size. Só que isso ocasiona um problema muito grande, que são as pessoas gordinhas chegarem à loja e não comprarem uma roupa adequada ao corpo delas, porque essa roupa partiu do tamanho pequeno, então quando ela chega ao 44, ela não fica boa, ela perde a proporção e ela perde as formas. Nessa loja aqui, tudo é pensado no universo Plus Size. Esse provador, por exemplo, é mais amplo para proporcionar mais conforto para as clientes. Além disso, a loja é cercada por espelhos. Isso tem uma explicação. É proposital porque a gordinha precisa fazer as pazes com o espelho. Elas não gostam de se ver no espelho, porque muitas muitas nem se reconhecem, elas nem sabem qual forma o corpo tem. Quando elas vestirem a roupa, que a roupa tiver um caimento bem, que elas estiverem felizes, elas vão gostar de olhar para o espelho. E já está acontecendo, a resposta ao espelho é muito positiva. A designer de moda garante que quem entra em uma loja especializada Plus Size, além de sair bem vestida, tem um atendimento diferenciado. Ela não vai ter o olhar reprovador da vendedora olhando ela de cima até embaixo. Pelo contrário, cada pessoa mais gordinha que entra na loja, a gente fica muito feliz. E é mais uma que a gente está elevando a autoestima, que a gente está recuperando essa pessoa de alguma forma. A gente tem tudo pensado de forma que elas vão sair daqui bem, e bem vestidas e na moda, porque gordinha também pode ficar na moda. E quem disse que as mulheres Plus Size não possuem estilo? No momento de escolher o look, não existe regra. Não pode usar colorido, só tem que usar preto? É um mito. Só tem que usar legging? É mito. Porque como as outras lojas não têm o produto para oferecer, foi imposto a elas que estampa não fica bom, e que legging é que fica bom, porque legging estica. E não é. Elas podem usar colorido, inclusive devem, porque valoriza. Para provar que elas podem ter estilo no trabalho, no dia a dia e na balada, Fabiana apresentou algumas produções. Esse é o look trabalho, que nós escolhemos pensando na mulher que trabalha, que sai de casa de manhã, fica o dia inteiro no trabalho, e a noite assim ela ainda vai para um happy hour. É o look balada, o look de brilho, o look da festa, o look da noite. Transparente, sem ser vulgar, com manguinha, que também brilha, porque ainda assim existe uma resistência com a alcinha, então desse a gente colocou manguinha. Um short lindo, que tem a altura certa, tem o comprimento certo, a cintura dele é mais alta, para disfarçar, pelo fato da transparência, para poder ficar um conjuntinho tranquilo. Esse look é um look verão, que é a estação agora do momento, estampado, regatinha de alcinha, estampa grande, colorida, porque a gordinha pode sim usar alcinha, pode sim usar estampa. O que tem que acontecer é, a roupa tem que ser do tamanho certo. Tchau, tchau, tchau.